Música Olá, bem-vindos a mais uma emissão do Portugal Dança Notícias. Fica a par dos temas que vão estar em destaque nesta 5ª edição. Arena de Évora, novo espaço multiusos da cidade, recebe apresentações e espetáculos do Portugal Dança. Aqueduto da Água da Prata, monumento marcante que atravessa a cidade histórica. Escola de Dança Amela e Mendoza prepara participação no Portugal Dança. Grupo Projeto Dança para Todos, vem do Barreiro para o Portugal Dança. Esta 5ª edição é realizada na Arena de Évora, palco privilegiado para diversos tipos de espetáculos e que vai receber, para além de várias apresentações durante os 3 dias do evento, um espetáculo com os Urban Dance, os Momento Crew e os DJs Pop e Miss Shiver, no sábado, dia 12 de maio. Construída a partir da antiga Praça de Torres, a nova Arena de Évora é palco dos mais diversos espetáculos desde tauromáquicos, culturais, musicais, desportivos, sociais ou empresariais. Com capacidade para 3 mil lugares sentados nos dois níveis das bancadas, a sua lutação pode chegar aos 5 mil lugares, tendo em conta a natureza do espetáculo, no caso de ser utilizado grande parte do espaço útil da Arena. Trata-se de uma estrutura moderna e enquadrada na zona urbana da cidade, paredes meias com a muralha medieval que delimita o centro histórico da cidade de Évora. Hoje, a sua polivalência dá a resposta à grande procura e dinamização dos agentes locais e não só, permitindo receber espetáculos das mais variadas naturezas e para um número de pessoas já considerável. Arena de Évora, um equipamento preparado para vários tipos de espetáculos. Comigo nesta emissão do Portugal Dança Notícias, tenho o Sr. Presidente da Quebra Municipal de Évora, o Dr. José Ernesto Oliveira. Estamos num equipamento que é de facto ímpar na cidade e acaba por ser de grande utilidade também para todos os cidadãos e para a cidade em si. Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, estes 4 anos que temos de experiência de realização de espetáculos neste espaço atestam, por um lado, a sua polivalência, portanto, aqui realizaram-se já espetáculos das mais variadas naturezas, música, canto, orquestra, desportivos, portanto, de todos, vários desportos e, para além disso, também espetáculos tauromáquicos, já que isto é uma antiga praça de toros que foi recuperada integralmente, foi coberta com uma cobertura movida e que permite utilização durante 365 dias por ano, portanto, e para além disso com esta polivalência que vai do desporto à atoranda, vai do desporto, portanto, à realização mais variada de espetáculos com um número de lugares sentados que depende do tipo de espetáculo, mas que ronda entre os 3.500 a 5.000 lugares. É também um espaço privilegiado para receber o evento desta grandeza como é o Portugal Dança, aliás, já aqui teve outros, nomeadamente o Portugal GIM. Sim, sem dúvida nenhuma, portanto, o Portugal Dança é um evento que nós esperamos que tenha grande sucesso e adesão por parte da nossa população, portanto, tem a parceria também, portanto, o envolvimento das escolas de dança do nosso município, esperamos uma grande adesão de público e, digamos, é mais um evento que vai acontecer na Arena de Ébora, atestando uma vez mais a sua polivalência e qualidade. Obrigado, Sr. Presidente, Presidente da Câmara Municipal de Ébora, falando-nos não só deste espaço ímpar na cidade, como também desse grande evento, mega evento de dança que Ébora vai receber nos dias 11, 12 e 13 de maio. Como habitualmente, segue-se nesta emissão a apresentação de mais um monumento da cidade com chancela de património da humanidade. O Mauro Freira e o Francisco Bilot encontram-se junto ao aqueduto da Água de Prata. Ora, nem mais Joaquim Oliveira, estamos precisamente na Rua do Muro, no sítio onde o aqueduto da Água da Prata entra na cidade de Ébora, mais concretamente no nosso centro histórico. Francisco Bilot, este é de facto um monumento notável, uma estrutura de abastecimento de água à cidade de Ébora, que é de facto fantástica e que os visitantes do Portugal Dança não poderão perder. Sem dúvida nenhuma, não é? É uma estrutura arquitetónica que marca o nosso renascimento, o renascimento português, uma estrutura feita por um grande arquiteto, aliás o arquiteto da Torre de Belém, Francisco da Ruda, um homem de Ébora, e que tem o propósito, ou teve o propósito, de abastecer a cidade de água potável e prena, ou seja, digamos que corria todos os dias nas fontes públicas da cidade. Este aqueduto, até quando é que teve a sua função de abastecimento de água à cidade em pleno? Em pleno até à construção da barragem do Monte Novo, no final do século passado, naturalmente. Mas até há pouco tempo corria ainda a água proveniente, enfim, das fontes da mina e da água da prata no Divor, nas nossas torneiras. E há água de grande qualidade, pois como é óbvio, neste momento creio que não, que já não abastece a cidade. De qualquer maneira, sublinhar a importância desta estrutura arquitetónica, não só como um emblema, como uma imagem de marca da própria cidade, isso é um centro histórico, mas porque realmente marca, digamos, um tempo histórico muito importante para a cidade de Ébora, que foi justamente coincidente com a presença do rei Dom João III e da sua corte em Ébora entre 1533 e 1537. Muito obrigado Francisco Bilou. Está assim apresentado mais um fantástico monumento do Centro Histórico de Ébora e este não só o aqueduto da Água da Prata. Joaquim Oliveira. Mauro Freire e Francisco Bilou revelaram-nos a história de mais um monumento com visita obrigatória por parte dos participantes e acompanhantes no Portugal Dança. Nesta quinta edição, vamos agora dar um salto até à Escola de Dança Mela e Mendoza e espreitar a sua preparação para este mega evento de dança a realizar no próximo mês de Música Ébora fazia muito tempo que precisava de acordar um bocadinho para a dança visto que há tanta coisa que se faz cá, não é? Baisas de salão e popes e tudo isso e acho que estou contentíssima que isto tenha ao final debruxado, estamos contentos todos. Em primeiro lugar, vamos pretender que seja de uma qualidade respetável para que ninguém pense que vem cá e vai haver coisinhas pequeninas, vai haver talvez amadores, claro, logicamente e profissionais, mas sempre dentro de uma seriedade de trabalho e de um contexto mais ou menos profissional. Vem cá, virei, 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 v Por favor, que venha no Portugal Dança, que vamos ter restaurantes, cafeterias, bares, tudo vai estar à sua espera e, sobretudo, vão estar todas aquelas pessoas que vão participar e que vão dançar, estão esperando algum entusiasmo grande que as venham ver. Eu considero que vai ser uma oportunidade única para toda a gente que venha ver-nos, de ver, ao mesmo tempo, tanta diversidade de dança. A escola de dança Amélia Mendonça prepara com afinco a sua participação no Portugal Dança 2012, com atuações e também a realização de vários workshops. A partir desta emissão passaremos a apresentar semanalmente os grupos que nos vão fazer companhia na edição 2012 deste Portugal Dança. Por isso, podem continuar a enviar-nos os links para que possamos, então, programa após programa, apresentar aqui esses grupos que vão estar connosco no próximo mês de maio. Esta semana vamos conhecer o grupo do Barreiro, projeto Dança para Todos. Estrelação e Estrelação e Estrelação Estrelação e Estrelação e Estrelação Estrelação e Estrelação e Estrelação e Estrelação Estrelação e Estrelação e Estrelação e Estrelação Estrelação e Estrelação e Estrelação O grupo projeto Dança para Todos do Barreiro vai estar em Evra no próximo mês de maio. atuações a não perder e não há tempo para mais, vamos voltar na próxima semana com mais notícias e destaques até lá, faça desporto e danse Portugal dança e você também até para a semana Tchau